E aí pessoal, bom dia! Franz Rezende aqui ó, madeirado aí, sendo colocado E pessoal, tem uma dica sobre esse madeirado aqui pra passar pra vocês Mas antes pessoal, vamos fazer um elogio aqui à marca do piso Que eu vou te falar a verdade sim, me surpreendeu hein Vou mostrar pra vocês aqui um detalhe bacana desse piso aqui ó Surpreendeu a gente ó E aí pessoal, beleza? Seguinte, quando o negócio é ruim, a gente critica, né? Mas quando o negócio é bom, a gente tem que elogiar também, né? Esse piso aqui pessoal, ó, madeirado, a gente já começou a sentar, a área externa da casa, tá? É esse madeirado aqui ó Esse madeiradinho aqui pessoal, é da Embramaco, tá? Da Embramaco, ele tem dimensões de 20 por 1,20 E por que que eu falo que às vezes a gente critica as marcas? Mas quando tem que elogiar, a gente elogia também Vou mostrar pra vocês um detalhe aqui ó Esse aqui é o madeirado, vem na caixa da Embramaco, certo? Dá uma olhada na planicidade do material Vou mostrar pra vocês aqui ó Vou pegar aqui ó Dá uma olhada na planicidade do material Vou inverter a câmera aqui pra vocês verem Dá uma olhada na planicidade do material Eu já trabalhei com muito piso moderado Tá? Mas plano assim, cara, é muito raro de pegar E não é uma peça só não Vou pegar outra peça pra vocês verem Ó Da mesma caixa Outra peça Ó Ó Ó a planicidade do material Cara, se tem um piso chato de assentar É o tal do madeirado E geralmente o piso vem emborcado No meio vem uma Lapa emborcada Pra Pra regularizar ele É difícil Ó Ó como é que esse piso é planinho, cara Ó Show de bola A gente se surpreendeu com ele Vale a pena Cara, esse piso é bonito E é plano Pra assentar tá filé, cara Tá bom pra assentar, hein Piso bacana de assentar, pessoal Tá ficando bem feito Tá ficando show de bola Olha, estamos usando aqui os niveladores da Modin Plus, tá Vocês já sabem que a gente usa, né Estamos usando as técnicas todas do curso E os niveladores da Modin Tá ficando show de bola Quando o piso ajuda, pessoal Fica mais fácil de trabalhar Esse piso da Embra Maco Tá bem plano Tá fácil de trabalhar Tá bacana, tá Então se você tá procurando um piso madeirado Pra assentar É... Cara, dá uma pesquisada na marca da Embra Maco Tá Show de bola Tá Não tô ganhando nada pra falar da marca É porque quando a coisa é boa Você tem que falar Porque quando é pra criticar A gente desce a marreta também Beleza Mas, pessoal Show de bola Beleza E, pessoal A seguinte O próximo vídeo Eu vou passar uma dica sobre esse material aqui, ó Esse material madeirado aqui Tem um... Tem um esqueminha Vou passar a dica pra vocês No próximo vídeo Beleza Então, já sabe Quer aprender a fazer isso aqui, ó Entra no curso lá Se inscreve Se você quer fazer na sua casa Por conta própria Economizar uma grana Ou se você é profissional Já trabalha na área Quer se especializar Vem com nós também Entra lá Beleza Curta Compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários Pra uma nova tela Valeu, galera Abraço Fui